Ora, boas rapaziada e raparigada! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Mr. Remedy e este é o meu primeiro vídeo depois de vir do Lisboa Games Week. E claro que eu vou aproveitar este pequeno vlog para vos falar um pouco sobre aquilo que eu achei do evento. Mas em primeiro lugar, aqui atrás nós temos um green screen. Provavelmente o pior green screen que vocês já viram na vida. E neste momento deve estar aqui uma imagem de fundo e vocês podem ver como a qualidade não é nada de especial. Aliás, não é nada boa mesmo. Eu ainda não tenho uma iluminação aqui em condições. A webcam também não tem grande qualidade e deixa a imagem cheia de grão e assim meio podre. Mas dá para ter aqui umas coisinhas de fundo a passar enquanto não se arranja uma coisa melhor. Se vocês querem saber como é que eu fiz este green screen, podem ver na minha página de Facebook ou no meu Instagram. Sigam-me nas redes sociais, os links estão na descrição. E agora sim vamos passar para a parte importante que é falar sobre o Lisboa Games Week e outras coisas. Em primeiro lugar o evento que foi sensacional. Foi mesmo um evento muito bom. Teve cheio de coisas para ver. Cheio de gente acima de tudo no sábado. Meu Deus, aquilo foi uma loucura. E foi bom para toda a gente. Foi bom para os youtubers porque tiveram mais uma oportunidade para estar com os seus inscritos. Para estar com as pessoas que os acompanham todos os dias. Não só aqueles que faziam parte do painel oficial como o Rick Fazeres, o Tiagovski, o TAC, etc. Mas também alguns outros que por lá passaram como foi o caso do Ant, do Dark. Como foi o meu caso e o caso de muitos outros youtubers que fazem parte do projeto WTF. No qual nós tínhamos um stand próprio que esteve quase sempre cheio. Foi realmente muito bom. Eu não tive oportunidade para testar muitos jogos. Testei o Mortal Kombat X que está divinal. Não tive muito tempo para o testar. Mas testei com o Scorpion e com uma personagem nova que eu não me lembro o nome. Mas parecia o Ogre do Tekken. E fiz um fatality com ele mas não sei muito bem como. O que é sempre ótimo. Mas gostei muito. E aconselhava quase toda a gente a testar o Mortal Kombat X. Se bem que muitos não podiam entrar porque não tinham sequer ainda 18 anos. E essa foi uma parte desagradável para muita gente. Mas continuavam a ter lá muitos e bons jogos para testar. Um deles foi Bloodborne. Que eu estou muito ansioso para jogar a versão final. A primeira coisa que eu pensei assim que peguei nele foi. Ah! Não dá para defender. E não dá. Para quem não sabe o que é Bloodborne. É uma espécie de Demon's Souls e Dark Souls. Mas exclusivo para a Playstation. E meu Deus como aquilo é complicado. É mesmo. Mas para falar claro acima de tudo dos inscritos. Aliás falar em primeiro lugar dos Game Devs. Que tiveram um espaço próprio na Lisboa Games Week. E tenho a certeza que muita gente gostou de os ver por lá. Gostou de testar o que eles tinham para mostrar. Tive a oportunidade de falar com o David, criador do Quest of Dungeons. Com o João da Wing Studios. Com o Felipe Pina de Nerdmonkeys. Só não tive muito tempo para falar com alguns outros. E testar os seus jogos. Porque estive grande parte do tempo no stand da WTF. Por contrato. Mas enfim. Eu sei que eles gostaram muito de lá estar. Sei que muita gente passou por lá e testou os seus jogos. Isso é muito bom. Pode ser que a produção de videojogos em Portugal aumente muito mais. E haja um maior interesse e muito mais apoio de algumas empresas. Nos próximos meses e anos. E isso é o mais importante. Agora por último. E o mais importante para mim. A quantidade de gente que lá esteve. O evento esteve a abarrotar. Principalmente no sábado. Foi bom para tudo. Menos para o meu pé. Porque eu ainda não estou completamente recuperado. E este evento fez com que ele ficasse ainda pior. E muito disso se deve ao sábado. Eu estive desde as 11h20 até às 7h40 mais ou menos. Sem me sentar um bocadinho. Sem comer, nada. Bebi água mas bebi muito pouco. E foi porque alguém do stand da Cooler Master se lembrou de me vir comprar uma garrafa de água. Muito obrigado ao Mr. M. Do Style Gamer. Sigam o canal deles. Está na descrição também. Eles são muito bacanas. E estiveram durante quase todo o evento a fazer live stream. Se quiserem ver. Eu até passei por uma delas. Vejam no canal deles. Estão as gravações de todos os dias do evento. Para aqueles que não puderam ir. E para aqueles que puderam ir relembrarem. Foi realmente um dia de loucos. O sábado foi um dia de loucos. Eu fiquei com o meu pé feito em caca. Mas valeu a pena. O mais importante era ver toda a gente a sair de lá com um sorriso na cara. A sair de lá satisfeita. E eu acho que todos nós conseguimos fazer isso. Pelos inscritos que lá tiveram. E passaram muito tempo nas filas. E criaram filas alternativas. Havia pelo menos 3 ou 4 filas espalhadas por todo o evento. Porque os youtubers também estavam espalhados pelo evento. E elas iam sempre aumentando. Enfim. Nós não podíamos. Pelo menos eu falo por mim. Eu não queria sair de lá. Enquanto permanecesse uma única pessoa na fila. Eu quis falar com toda a gente. Passaram o tempo com todos eles. E enfim. Divertir toda a gente por lá passasse. Eu acho que conseguimos fazer isso. E isso é o mais importante. Agora. Lisboa Games Week para trás. No dia seguinte. Aliás. Na terça-feira seguinte. Eu visitei os escritórios da Nintendo. Estive a experimentar o Super Smash Brothers para a Wii U. Meu Deus. Que jogão. Que jogão. Infelizmente só vai ser lançado no final do mês. Tanto o jogo como os Amiibos. E eu estive a jogar no modo de 8 jogadores. Juntamente com o Daniel Silvestre do próximo nível. E com o Shadow também. Shadow Dust. E com o Jorge Vieira da Nintendo. Nós tivemos os 4. 4 players a lutar. Entre nós. E contra 4 Amiibos. Nós tínhamos quase todos os Amiibos. Da primeira fornada de Amiibos. Para jogar. Com o contra. Nós só jogámos contra os Amiibos. Muitos deles já estavam no nível 50. Ou lá perto. E digo-vos. É praticamente impossível. Vencer Amiibos do nível 50. Principalmente quando vocês estão no modo de 8 jogadores. Eles são muito. Muito poderosos. E digo-vos. Se vocês estiverem sozinhos no modo de 8 jogadores a jogar contra 7 Amiibos do nível 50. A probabilidade de ganharem é 0,0000001. Na melhor das hipóteses. Ou então vocês são muito bons e conseguem vencer. Vá. 4 ou 5. Porque no final não vão vencer. E se vencerem. Olhem. Aqui está. Para vocês. Ah. Ah. Gameplays da Nintendo 3DS. Vou fazê-las. Finalmente arranjei uma forma. E é possível que para a próxima semana já consiga gravar gameplays. Diretamente da Nintendo 3DS. O que faz com que quando Pokémon, Omega Ruby e Alpha Saphira forem lançados. Eu possa fazer gameplays. O que é ótimo. Vou voltar ao Pokémon. Mais coisas. Tenho aqui uma coisa que vai servir de ponte para o meu próximo assunto. Aliás. Para um assunto que vem depois deste. Que são Skylanders. Sim. Eu estive na FNAC. Não me importa dizer o nome da loja. Porque eles agora estão a fazer descontos. E são sempre bonitos por fazê-lo. E consegui encontrar um Skylander super raro. Eu passei por montes de lojas. Principalmente cá no Algarve. Não havia em lado nenhum. E em Lisboa também. Eu procurei em vários sítios e não havia. Só encontrei no Colombo este Skylander. Que para mim é o mais espetacular de todos. E de sempre. Está bem que eu também não acompanhei muitos Skylanders. Mas este aqui. Wildfire. De nova coleção do Trap Team. É sensacional. Sensacional. Um leão dourado com um escudo vermelho. Enfim. É muito bonito. É muito bonito. E é realmente muito raro. Existe no Colombo. Existe no Seattle. Tanto que acontecei. Mas não encontrei em mais lado nenhum. E comprei também um outro Trap Master. Este aqui é o Crypt King. Que parece o Master E do League of Legends. Disseram porque eu não jogo. Mas já joguei. E na altura já vi o Master E. E realmente é parecido. E mete medo também. E por último. Claro. Como é o Trap Team. Nós tivemos que comprar também aqui. Umas Traps. Para capturar. Alguns Skylanders malignos. Que vão aparecendo durante o jogo. A série vai começar em breve. E eu. Fui comprar estes Skylanders. Porquê? Eu já estava a pensar em fazer a série. Já tinha dito que ia fazer a série. Mas houve uma pessoa que passou pelo Lisboa Games Week. Com os pais. E que disse que gostava muito de Skylanders. E era uma pessoa. Cujo nome eu não me recordo. Mas que ficou na minha cabeça. E muito por culpa dele. Eu vou fazer uma série de Skylanders. E eu espero que ele goste. E espero que ele acompanhe. Claro está. Agora. Ah. E comprei também o Barbossa. De Disney Infinity. Na Vortan. Estava a 3€. Era a única personagem a esse preço. Portanto tive que aproveitar. Para fazer companhia ao Jack Sparrow. E agora sim. O tema que vai servir de ponte. Para um dos grandes anúncios deste vídeo. Tenho aqui um deck. Device Sparrow. De Persona 4. Que vou abrir num vídeo. Se vocês quiserem. Eu vou certamente jogar com este deck. Porque era o meu mais esperado do ano. Para além do Tequila. Aquilo que ainda não tenho. Mas porque é que eu estou a mostrar este deck. De Persona 4. E porque é que eu digo que isto vai ser uma ponte. Para um outro assunto. Que não tem nada a ver. Com cartas de Vice. Esse assunto é. E agora o meu ecrã ficou preto. E vou voltar. Ok. Já voltou. Esse assunto é. A Playstation TV. A Playstation TV. Que foi lançada ontem. E eu não lhe posso chamar propriamente. Uma consola. Tal como eu estava a dizer. A Playstation TV. Não é propriamente uma consola. É antes um sistema. Que permite fazer. Duas coisas distintas. Em primeiro lugar. Podemos fazer streaming de jogos de Playstation 4. Para outras televisões. Que nós tenhamos na nossa casa. Imaginem. Que vocês têm a vossa PS4 na sala. E querem continuar a jogar no vosso quarto. Porque entretanto a vossa mãe ou o vosso pai. Quis ver alguma coisa na televisão da sala. Não tem problema nenhum. Basta que tenham. Uma PS TV. No vosso quarto. E podem continuar a jogar o vosso jogo de Playstation 4. Lá. Nessa divisão da casa. Outro propósito que a Playstation TV tem. E é aquele. Pelo qual eu vou utilizar mais. Isto no meu canal. É o facto de podermos jogar os jogos de Playstation Vita. Na televisão. Não todos. Mas uma grande maioria deles. E um desses jogos é. Persona 4 Golden. Que é um dos meus jogos favoritos. De sempre. Persona 4. Pelo menos da Playstation 2. Eu o joguei e adorei. A Persona 4 Golden. Eu já vou a mais de meio. Mas já lá tenho cerca de 50 horas investidas. Portanto. Se quiserem ver Persona 4 no canal. Já sabem. Agora com a PS TV. É possível. Foi lançada ontem. Está a cerca de 100 euros. Traz 3 jogos. O Worms Extreme. O Oli Oli. E o Velocity Ultra. Se eu não me engano. E tem 1 GB de memória interna. Mas vocês podem colocar. Um cartão de memória. Daqueles da Sony. Que são extremamente caros. Mas enfim. Para poderem aumentar a memória. E poderem jogar os vossos jogos. Da Playstation Vita. E Playstation 1. Também. Aqui está. PS TV. Vai aparecer no canal. Muito em breve. Se quiserem ver unboxing. É só dizer aqui. Nos comentários. Mas é um sistema muito pequenino. Do tamanho de Elgato. Ou ainda. Mais pequeno. Eu vou mostrar isto. Muito em breve. No canal. Com tanta coisa. Quase que me esquecendo. Do mais importante. Dias 29 e 30 de Novembro. Vai decorrer em Matosinhos. Num edifício transparente. O novo. Tu fazes. É verdade. O tu fazes quiz. Vai decorrer nesses mesmos dias. Com os youtubers. Que vocês já puderam ver. Em anteriores edições. Ou talvez não. Caso vocês não tenham ido. E desta vez. Vamos ter a novidade. Tal como está no título. Do quiz. O quiz. Que poderá ser feito. Com todos vocês. Caso tenham. Um smartphone. Ou um tablet. Para participar. Sim. Vocês precisam de ter. Uma dessas duas coisas. Para participar no quiz. E vocês podem ganhar. Nesse mesmo quiz. Inúmeros. Prémios. Prémios. Mesmo muito bons. Entre os quais. Consolas. Viagens. Etc. Para aqueles que não querem participar no quiz. Ou que não podem participar no quiz. Existem as outras atividades todas. Que já existiam nos anteriores tu fazes. Como os videojogos. Temos por exemplo. Torneios de FIFA. Smash Brothers. E League of Legends. Mas para esses. Vocês precisam de levar. Os vossos próprios portáteis. Com cabo de rede. E também temos. Torneios de trading card game. Como Yu-Gi-Oh! Magic. Etc. Portanto. Não se esqueçam. Tem os links na descrição. Para mais informações. Tem o trailer. Tem também. O link. Para o ticket line. Onde vocês podem comprar. Os bilhetes. Nós esperamos por vocês. Lá. No novo Tofaz. O Tofaz. E é tudo pessoal. Se vocês têm mais dúvidas. Não se esqueçam. De perguntar aí nos comentários. Eu vou tentar responder. O máximo possível. Não se esqueçam também. De verificar no Facebook. Do Tofaz. E também outras coisas. Caso vocês não saibam. O que é que eu vou trazer para o canal. Durante os próximos dias. meses. Perguntei também. Na minha página de Facebook. Tal como eu tinha dito no início. Os links estão todos na descrição. E é tudo pessoal. Até à próxima. Fui!